Qual é a relevância e a importância que este PM vai ter na sua carreira? É o reconhecimento de um trabalho que já tem muitas décadas, porque eu já trabalho nesta área há mais de 30 anos, e é sobretudo o reconhecimento de um trabalho que tem vindo a ser feito desde meados do século passado, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, na altura em que era o Hospital de Santo António, mas que continuou sempre a fazer-se no Porto, e depois começou também a agregar o trabalho de Lisboa do Hospital Santa Maria. Portanto, é um trabalho que é recente, que faz um levantamento de uma doença importante em Portugal, mas ao mesmo tempo está baseada em todo um trabalho que já tem muitas décadas. E a sua vez, qual é a relevância também de se fazer esta investigação de medicina clínica, porque era um termo que muitas vezes as pessoas não estão tão associadas? Esta doença é uma doença que foi primeiro descrita em Portugal e que se considerava que era uma doença muito rara e uma originalidade portuguesa. E nós hoje sabemos que é uma realidade que está presente em todo o mundo, provavelmente está subdiagnosticada no mundo, e o trabalho que nós temos possibilidade de fazer por termos mais doentes do que a maior parte dos países, permite-nos uma investigação com uma amplitude que é muito relevante para o conhecimento em geral desta doença no mundo.